Música Encerramos a nossa programação com o quadro Projeto em Destaque. Confira como foi planejado uma casa de condomínio fechado, com arquitetura arrojada, paisagismo de encantar e um projeto super moderno de automação. O trabalho é assinado pelas arquitetas Débora Menezes e Roberta Gomes. Eu sou Débora Menezes, ela é Roberta Gomes e o nosso escritório DR Arquitetura Interiores veio apresentar para vocês um projeto de arquitetura, de paisagismo e de automação de uma residência no Alphaville em Natal. Vamos entrar e conhecer. Música Espero que vocês apreciem bastante o nosso projeto. Música A arquitetura empregada nesse projeto foi a moderna com traços retos e limpos, onde fez bastante uso de vidro e cores claras. A cozinha tem comunicação com o espaço gourmet, área da piscina e sala de jantar. Música Ainda no pavimento térreo, é possível desfrutar de uma ampla sala de estar e uma confortável sala de cinema. Música E para finalizar, o subsolo recebe cinco carros em um espaço bem alto. Música No projeto de paisagismo, pensamos na integração da casa com o espaço externo e na utilização de espécies adequadas para o nosso clima. Para isso, tivemos o auxílio da empresa Viveiro Marinho. Música O nosso cliente sempre esteve preocupado com a segurança e conforto do seu lar. Daí apresentamos a empresa HTS, pensando na gama de possibilidades práticas e econômicas para automação residencial. Através do diretor comercial da empresa HTS, Fábio, que nos mostrou pacotes do básico até pacotes mais abrangentes e inovadores. O que resultou em um projeto com ambientes práticos, confortáveis, agradáveis, valorizados e seguro. Atendendo as necessidades do nosso cliente e nos deixando super satisfeitos. Música Meu nome é Álvaro Isotero. É uma satisfação estar aqui apresentando uma casa que nós construímos em Alphaville, em P1, na quadra B2, lote 9. Uma casa que eu e minha mulher construímos para morar e no final, por causa de situações da vida, tivemos que deixá-la à venda para um mercado que vai ficar fascinado com a casa. É uma casa que foi pensada de maneira moderna, de maneira inovadora em Natal. Talvez seja a casa com mais tecnologia embarcada aqui da cidade de Natal. Na realidade, fica em Panamirim, em P1. Mas é uma casa que reuniu um grande grupo de profissionais de primeira linha, como as arquitetas, a Roberta, a Débora e o Fábio, da HTS, que automatizou essa casa para nós de maneira maravilhosa. Então, você pode controlar a sua casa pelo iPad, pelo iPhone, de onde você estiver. Ou seja, as luzes, você pode economizar na energia, você pode ouvir o som, você pode dividir o som, dividir as imagens. É algo que antes a gente não via aqui na Grande Natal. Aproveitamos para agradecer aos nossos parceiros, Oficina Interiores, Viveiro Marina, DVN Vidros e, em especial, a HTS Automação. E esperamos em breve estar de volta com novos projetos. Para informações sobre projetos de automação, é só ligar para o número 386-5505. Também não podemos esquecer de parabenizar as arquitetas Débora Menezes e Roberta Gomes pelo belíssimo trabalho. Esse foi o Casa Design de hoje. Agradeço imensamente pela sua audiência. Nosso programa é exibido todos os domingos, às 12h55, com reprise nas quartas-feiras, às 9h30 da noite. Sempre trazendo o que arde melhor no que diz respeito à arquitetura e decoração. Acesse o nosso site para saber mais sobre a nossa equipe e nossos parceiros. O endereço é o www.casadesign.tv. Além disso, lá, você também confere o link desta e de nossas edições anteriores. Nas redes sociais, estamos presentes no Instagram. Procure por arroba Programa Casa Design. Siga a gente e fique por dentro dos nossos passos em tempo real. Me despeço com um grande beijo. Tchau, até a próxima semana! Casa Design, oferecimento mármore limitada, superando limites, conquistando excelência. Todesquine Tirol, desperte os seus sentidos. Oficina Interiores, entre que a casa é sua. Casas Carrier, expertise em ar-condicionado. HTS, áudio, vídeo e automação. RN Borrachas, relaxa que tudo encaixa. Obra-prima, acabamentos especiais. Jossil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos. E Oficina da Luz. Avenida Afonso Pena, 1176 Tirol. Casa é identitá, rifugio, memoria e futuro. É solitudine, famiglia, comunitá, privato e pubblico. Riti e miti della collettivitá. É intimitá, affetti, desideri, passioni e ossessioni. Giorno, notte, ritmo e spazio. La casa é un progetto. É il luogo dove é fantasticare. Da vivere sempre, per tutta la vita. La casa é una torre dove isolarsi, in libertá. É un teatro per lo spettacolo di ogni giorno. É un tempio per la comunitá. É la casa sulla cascata, la casa UFO, la casa trasparente, scatola bianca, un manifesto. La casa é più della casa. É la qualitá del pensiero e della vita. É il dettaglio, il disegno, la tecnologia. É il design, la sperimentazione, i materiali, i nuovi, i vecchi, gli altri materiali. É mattone e LED, vento e silicio, sole e light concrete, orto e pixe. La casa é l'economia, il made in Italy, il lavoro, la qualitá totale, la cultura d'impresa, l'impresa culturale, il valore. Ogni anno, la casa é al Salone del Mobile di Milano. È molto importante a gente participar desses eventos, perché qui sono i iconi della architettura e del design. È un momento molto speciale, è la prima volta che io sto qui e io recomendo che, principalmente, i architetti venivano qui, perché è una forma di rinnovare le nostre idee, i nostri pensamenti. Conhecer le nostre tendenze. Novidades a gente vê molto, principalmente i nostri design e le nostre tendenze che sono state lanciate. Novidades, além di novas repaginazioni. Móveis di grandi design che ricevono una nuova paginazione, cori, vestimenti. Então, tutto questo accresenta il nostro conhecimento. È molto bello venire con il programma e è stata una viaggio meravigliosa. Novidades a viaggio. 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 Novidades a viaggio.